Agora aí, será que tá rolando um flashback, hein? Sofia Abraão manda recado pro ex-namorado, Chay Suede, após o final com o Phil. Sofia Abraão causou tumulto ao se apresentar em um shopping no Rio de Janeiro. Essa é uma música nova, eu acabei de lançar meu EP com quatro músicas. Essa música chama Deixa Gostar de Você. Eu tô em processo de gravação do CD, faltam 7, quero fazer um CD com 11 músicas. O que eu precisava dizer, deixa eu gostar de você. Assim como aconteceu com Chay Suede na festa de estreia da novela Império, os fãs da época em que eles atuavam como rebeldes fizeram questão de prestigiar a artista. Os fãs do Rebelde te seguem ainda por onde você vai? Pois é, isso. Isso começou em Rebelde, realmente, e só vem fortalecendo, porque eu acho que era uma galera que era fã do conjunto, e eu acho que cada um tomou mais carinho por cada integrante do grupo. E esses são os meus, eu fico muito feliz por eles estarem aqui. As letras, as cores, as cores, o nosso muito povo. A gata comentou a atuação do ex-namorado em seu primeiro trabalho, na nova emissora. Você viu que na estreia do Chay também, da novela, foi todo mundo lá atrás dele. O que você achou da estreia dele aí na novela? Incrível, incrível, ele mandou super bem. Agora é Sofia quem se prepara para estrelar uma nova novela. Eu já estou começando os ensaios, a gente deve começar a gravar esse mês ainda. A atriz, que ficou ruiva para interpretar a Natasha de Amor à Vida, parece ter gostado do tom das madeixas e deverá manter a cor delas em seu novo trabalho na telinha. Vai ter que mudar esse cabelo lindo de novo. Não, vou continuar ruiva. Mas não vai cortar nada? Nada, vai ficar do jeito que estava. Já sabe um pouquinho do que você pode adiantar um pouquinho para a gente? É a Gabi, ela é uma personagem que é mocinha, é romântica, principalmente para ela decidida, ela é super segura. Então eu estou tentando buscar esse equilíbrio entre a segurança e o romantismo. Eu estou curtindo fazer. Enquanto esteve fora do ar, a gata viajou para diferentes partes do mundo. Você curtiu férias, eu vi que você viajou muito, foi para Miami, foi para... Férias nada, eu trabalhei, fui em Los Angeles gravar clipe, fui para a Veneza fazer o lançamento de perfume, fui para o Chile fotografar e fui para Miami agora cobrir uma semana de moda. Não descansei nem um dia. É um trabalho bom. É, trabalho bom, mas é maravilhoso, eu não estou reclamando, é muito bom. Além do CD e da novela, a artista irá se aventurar em um novo campo, o da literatura. O livro a gente vai estrear na Bienal agora, aqui no Rio e lá em São Paulo também. É o primeiro, né? É o primeiro, é um livro que a gente brinca que a gente escreveu a quatro mãos. É a Carolina Munhoz, que é uma escritora, já e eu, que estou me aventurando nesse mundo. Então, juntou a experiência dela com um pouco das minhas ideias e resultou no reino das vozes que não se calam.